Gerente de negócios? Afinal, o que isso quer dizer, então? E foi aí que me pecou. Eu não tinha nenhuma ideia do que queria dizer. Felizmente, o Wayne era capaz de resgatar um pouco da dignidade da nossa família. Sabe, você é muito idiota pra entender. Então, toma. Ah, é? Está muito comprido. Se eu cortar mais, vai ficar só uma tira. Ei, mãe. O que o papai faz pra ganhar a vida? Quer saber o que ele faz pra viver? Trabalha na Norcom. Eu sei, mas o que a Norcom faz? Faz parte do complexo militar-industrial. Não faz. Eles fazem aquelas coisinhas, sabe, eletro-alguma coisa. Esqueci como se chamam. Essas coisinhas estão ajudando a queimar aldeias e matar crianças no sudeste da Ásia. São desse tamanho, pelo amor de Deus. Não estão matando os filhos de ninguém. Mas você admite que são usadas para fins militares? São usadas em torradeiras e cafeteiras. Ah, então os militares não comem torradas. Karen, pelo amor de Deus. Mas o papai não faz, na verdade, essas coisinhas. Faz? Bom, não. Claro que não é ele quem faz. Então, o que ele faz? Ele é um gerente. Ele administra a distribuição e os serviços de manutenção dos produtos. Minha mãe, obviamente, esperava que o tom da sua declaração fosse evitar a pergunta evidente que se seguiria. O que isso quer dizer? Ela não teve tanta sorte. Kevin, por que esse interesse repentino pelo trabalho do seu pai? Eu não sei. Curiosidade. Parece que é ele. Por que não pergunta a você mesmo, hein? Oi, querido. Como foi seu dia? Um dia é um dia. Pergunte você mesmo. Para ela é fácil falar. O homem resmungou exatamente duas vezes em três...